Olá galera Brasil! É nós aqui de novo Aproveitando hoje a tarde para mostrar para vocês aí um pouquinho Na nossa linda cidade de Serra Talhada E esse ano está uma benção Nós estamos chegando no finalzinho no mês de março E desde o mês de outubro do ano passado Que não falta chuva aqui na nossa cidade Tá certo? Quero agradecer a você que tem acompanhado o nosso canal Prestigiado o nosso trabalho Interagido, compartilhado, deixado o like Muito obrigado E vamos mostrar para vocês aqui Como é que está o centro da cidade de Serra Talhada hoje Beleza galera? Um abraço! Isso aí galera Brasil! Olha aí! Uma tarde de chuva Aqui no Nordeste especialmente Estamos aqui na cidade de Serra Talhada No centro da cidade E mostrando para vocês aí Como está ficando aqui o centro Da cidade após essa linda chuva É normal né? Para nós isso aqui Toda vez que chove Aqui Na nossa região Sempre o centro Que é um lugar mais baixo Sempre fica assim com bastante água Daqui a pouquinho Se continuar Água sobe na calçada E Desce uma quantidade de água Bastante aqui nesse lugar Dá uma olhada aí Já está Fechando a rua Está vendo? Tem alguns carros ali Já A água querendo cobrir o pneu Porque eles estão Porque eles estão Em um lugar baixo Mas está Uma benção Como já disse A gente não se assusta Porque Porque já estamos Acostumados Né? Dá uma olhada aí Beleza É benção para a nossa cidade É benção para o nosso nordeste É a alegria do sertanejo É ver a terra molhada É ouvir o trovão E escutar a goteira cair Maravilha Isso aí Carrinho aqui saindo Bastante água Mas como já disse Nada de assustar Né? É bem verdade Que esse ano Já deu umas chuvas Meio pesadas E algumas Algumas casas Elas Entraram Água Cadê? Eu causo Alguns prejuízos Em algumas casas Acorde, ó Está bem forte Ela desce de força Aplausos Relâmpago Relâmpago Com certeza Onde tem relâmpago Tem trovão É, galera, Já está Passando a chuva Por enquanto Está dando uma trégua Mas O céu está bem nublado Bem carregado Acreditamos que Vai vir mais Né? Aproveitando Acreditamos que vai vir mais Olha o trovão Olha o trovão Olha o trovão O pai botou um balde ali Para Pegar a água da calha Está aproveitando Para fazer limpeza Checo O cara passou por tudo Acelerou com vontade Encheu o balde ali Está vindo bem devagarzinho Cuidado É isso aí, galera Entramos na noite Aqui, ó A chuva tinha dado Uma tréguazinha Mas Agora Ela começou Forte, viu? Começou bastante forte Vamos ver aí É Como vai ficar a situação, né? Estou vendo bastante mesmo Bastante chuva no sertão Maravilha Bastante chuva no sertão O pessoal está entrando ali Não tem jeito Para não se molhar um pouco Mas é benção Benção de verdade Maravilha Maravilha Chuva forte Fora de chuva Maravilha 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 Maravilha